Olá, a gente abre o Direto da Universidade de hoje com a série de reportagens crônicas do interior que traz a história das três menores cidades do estado de São Paulo. Cada uma delas é retratada em uma reportagem. A produção é de alunos da PUC Campinas de 2013. A nossa série começa na cidade de Uru. Logo na entrada, já encontramos uma combinação entre o urbano e o rural. Cavalos e charretes dividem as ruas com os automóveis, sem preocupação. O que chama a atenção pela beleza são as áreas banhadas pelos rios. As 30 nascentes espalhadas pela cidade ocupam cerca de 64 quilômetros. Elas desagam em um rio famoso, principalmente pela poluição. O rio Tietê, conhecido pelos paulistanos, também está presente em Uru, por 7 quilômetros de extensão. E aqui é o encontro dele com o rio Sucuri, que também passa pelo município. Uru é a terceira cidade menos populosa do estado, com apenas 1.252 moradores. Mas nem sempre foi assim. Emancipado em 1954, Uru chegou a ter uma população de 4 mil habitantes. Principalmente na zona rural, onde trabalhavam nas lavouras de café. A maioria das cidades do interior nasceram em cima da cultura do café. Eram culturas, espaçamento muito largo. E com o tempo foram aparecendo novas doenças, foi ficando caro. E aí foram diminuindo. Os produtores começaram a procurar outras opções, como é o caso deste pequeno agricultor. Em 2000 eu plantei o café. Aí, enquanto a mulher cuidava do café, eu continuei trabalhando para fora. Aí eu comecei no leite. Hoje, no sítio da família, chega-se a produzir por dia 400 litros de leite. O trabalho é feito apenas por Pedrinho e a esposa. O café eu parei dois anos atrás. E aqui no leite, porque o leite são duas vezes por dia, cedo e à tarde. E o café é praticamente o dia todo. Conhecendo mais o município, notamos outros tipos de plantio para os que desistiram do café. A laranja, o eucalipto e as plantações em estufa. Mas o maior destaque em Uru é a cana-de-açúcar. Os proprietários de terra priorizam os canaviais. E a cana você não tem mão de obra nenhuma. Você não investe em nada, você só recebe em sua mente. E a cana não dá emprego, né? A cana só tira emprego. Porque um trator faz tudo, né? E eles têm o maquinário deles. Com a diminuição do trabalho no campo, os uruenses não encontram novas oportunidades na cidade. O maior empregador é a prefeitura. Uns 160 funcionários. Aqui tem ou prefeitura, ou roça, ou pedreiro. Geralmente todo mundo que se forma aqui tem que trabalhar fora. Não tem indústria, né? É muito difícil. Então a pessoa estuda, ela tem que procurar mercado de trabalho. E aqui não encontra. Então ela pega e ela é obrigada a sair. Abandona a cidade por causa do emprego. Outra dificuldade dos moradores é quando precisam do pronto-socorro. O Uru possui uma unidade básica de saúde referência na região. Mas os atendimentos de emergência são feitos em Cafelândia. Há mais de 50 quilômetros. Fizemos esse trajeto com a ambulância do município. E muita coisa já aconteceu. É nesse Jatobá que o seu Antônio espera os pacientes que ele traz no pronto-socorro de Cafelândia. Há quanto tempo o senhor faz isso? Mais ou menos uns 24 anos. Já aconteceu alguma coisa na estrada que o senhor precisou ajudar de alguma maneira? Com certeza. Aconteceu partos, né? Aconteceu de parar de ter que ajudar pessoas passando mal. Como que foi a história do parto? Aí a criança já estava para nascer, na hora de nascer, a gente parou, encostou. E aí a gente foi, porque senão a criança ia morrer, né? Se as gestantes precisam sair de Uru para dar à luz, Silvio veio de São Bernardo do Campo para fazer palestras na região e se apaixonou pela cidade. Abri uma farmácia, prestei o concurso depois de um tempo que eu já tinha falido com a farmácia e entrei para a prefeitura. Aí você nunca mais quis saber de sair daqui? Não quis saber e ainda trouxe meu pai e minha mãe para cá também. Deus me livre de guarda, eu não quero voltar. Já Gustavo e Reinaldo cresceram na cidade. Mas, atualmente, estão entre os moradores que trabalham na região e só voltam aos finais de semana. Trabalho fora, moro em Maurício, final de semana eu venho também para cá. Sim, meus familiares estão aqui, meu pai e minha mãe, né? Então eu volto, namorado. Gosto aqui, tenho meus amigos, todo mundo, tudo aqui, né? A gente vai embora, trabalha, mas o nosso foco é aqui. Então, final de semana a gente volta, provavelmente vamos morar na cidade. Amanhã depois a gente vai casar e a gente vai voltar a morar na cidade. Para os jovens, a diversão é pouca. Geralmente, aos domingos, assistem ao jogo de futebol. O Uru Atlético Clube é o time amador. Todos os anos, a prefeitura organiza um campeonato com as cidades vizinhas. Essa copa que nós estamos fazendo hoje é a chamada Copa Timbão. O Timbão foi um rapaz que jogava junto com nós, ele teve um problema de lupus. É um rapaz que estava muito dedicado ao esporte. Então, o prefeito, o que o prefeito municipal fez? Ele pegou e fez essa copa em homenagem a ele e em homenagem à família. Também aos domingos, a missa é uma tradição, já que a maioria da população é católica. Ao soar os sinos, todos sabem que é hora de ir para a igreja. Além dos sinos, o sistema de alto-falantes é um meio usado para informar os acontecimentos aos moradores. Mas, na semana da gravação desta reportagem, o aparelho foi roubado e o padre só percebeu na hora da missa. Eu não sei porque só viemos aqui na hora da missa, não estava aqui. A parte do fundo aqui está aberta por causa da construção, né? Sempre ficou assim. E nunca tinha acontecido nada? Mesmo sendo um município muito pequeno e distante de qualquer centro mais desenvolvido, Uru não escapou do crime que vem se repetindo em todo o estado. Em julho deste ano, os dois caixas eletrônicos da cidade foram alvo de explosões. O crime assustou os moradores, que não estão acostumados com a violência. Era em três veículos, muitos bandidos fortemente armados. Depois foram localizados dois veículos, um de placa de Campinas e outro de Hortolândia. O pessoal da cidade, por cidade pequena, não pacata e um barulho desse e tal. O pessoal é curioso, né? Sai para a rua para ver. Mas, este crime foi isolado. Passado o susto, não abalou a rotina da cidade. Aqui é bem mais tranquilo, não tem violência. É uma cidade de velhos e velhas, aposentados. É um lugar bom para viver. O pessoal da cidade, por exemplo, é um lugar bom para viver. Estão chegando à tranquila cidade de Nova Castilho, localizada a 104 quilômetros de Aracatuba, na região noroeste de São Paulo. O segundo município menos populoso do estado e sexto do Brasil apresenta histórias curiosas, mescladas com aspectos de modernidade. É o caso dos Marques, que chegaram à cidade em 1906. Atualmente, a quarta geração da família mantém uma fazenda, que fica a 5 quilômetros do centro de Nova Castilho. Aqui, são tirados por dia 1.300 litros de leite que são vendidos para um laticínio. O que chama atenção é o moderno sistema de ordenha de origem alemã, referência em toda a região. Teteira de silicone, para o teto do animal, da vaca no caos, é muito importante, que não agride. Outro é esse sistema, que são quatro minis coletadores, num só. E o leite só se encontra aqui, então não há refluxos de um teto para o outro. Após visitar a ordenha, Rogério nos convida para conhecer a família. Nascida na vizinha cidade de General Salgado, a esposa Andréia, que está casada com Rogério há 18 anos, conta que nesse período, por meio do ensino à distância, pode fazer faculdade de pedagogia, sem deixar de lado as atividades do dia a dia. Aqui eu levanto bem cedo, as crianças pegam o ônibus, lá para as seis, 15, para as sete. Aí, levanta, faz o almoço, dá a ponta da casa. A gente, quando precisa sair, a gente vai para os mercados, que é aqui no Novo Castilho, os bancos. É assim minha rotina. Além da tecnologia da ordenha, Novo Castilho se destaca como ordenidade comercial, já que é a única das três cidades da nossa série que conta com serviço de restaurante. Modernidade, lógico, se comparada à cidade desse porte, que não tem loja de agropecuária nem material para construção. O proprietário do restaurante, José Augusto, de 60 anos, conta que trabalhou durante 25 em uma metalúrgica na capital paulista. Lá, não suportou a pressão do dia a dia. Há 14 anos, vive aqui, com a esposa que é responsável pela cozinha. Quando eu vim para cá, eu comecei aqui no meio do quarteirão, mais ou menos, onde eu fiquei oito para nove anos. Ali eram salgadinhos, bebidas no geral. Daí passou de um ano para o outro, aí eu comecei fazendo um lanche. Já comecei fazendo uma pizza. E foi indo, né? Então tinha... Daí passou mais... Que nem eu falei para você, que faz aproximadamente sete anos que eu estou nesse ramo de restaurante. Da frente do restaurante, podemos ver a Praça da Matriz, a Igreja de São José, o pequeno comércio local e o posto policial. Bem no cantinho da praça, fica um dos espaços reservados para o lazer dos moradores. Aqui se chama sapo e muxo. Por quê? Porque é só de pessoas de idade. Que hora, mais ou menos, fica o pessoal aqui? Das dez horas até meio-dia, depois de quatro horas até às cinco. Os garotos da cidade têm encontro marcado duas vezes por semana no treino do futebol. A história do treinador é uma das que ouvimos que mostra a mistura da vida rural e urbana que existe em Nova Castilho. Um certo dia, eu fui plantar a cana. Fui plantar a cana aqui numa propriedade de um vizinho aqui. Aí nós estamos plantando a cana. Acabou a cana que a gente ia plantar. Aí o que acontece agora? Vamos cortar essa cana. Vamos cortar essa cana. Na hora que foi cortar essa cana, que é o de duas facões usadas, eu sentei debaixo de uma árvore. Já olhei para cima e falei, não, eu preciso estudar. Consegui um desconto da prefeitura, formei na faculdade de Jales. E hoje eu sou coordenador de esportes do município. Matheus é um dos moradores que viu grandes mudanças na pequena Nova Castilho. A cidade, até 1996, era distrito de General Salgado, a 19 quilômetros. A distância e a dependência levaram Geraldo Rigue, de 80 anos, a organizar a busca pela emancipação. Muita gente falou que não tem. Onde é que se viu emancipar uma vila igual essa? Se a emancipação fosse hoje, Nova Castilho, que tem 1.195 moradores, não seria município, assim como outros 35 no estado de São Paulo, que não tem um mínimo de 2.500 habitantes, como define a atual Constituição Estadual Paulista. Hoje, se ficar um doente aqui, liga aí na prefeitura, já a ambulância está aqui. Então é uma vida própria. Agora, você ficar como o distrito que nós era, distrito sempre a gente se diz, né? É um enteado que você tem. Cuida se dá certo, se não dá certo, deixa pra lá, né? Apesar de ter votado a favor da emancipação, dona Orselina, viúva aposentada de 75 anos, que sempre morou em Nova Castilho e aqui criou os seis filhos, acredita que o município ainda depende muito de General Salgado. Se não é, mas o que eu percebo, eu acho que ainda é bastante ligado, a General Salgado, né? É, porque é o que eu falei pra você, né? Se precisa de uma coisa no banco, no banco mesmo, tem que ir lá. Nesse dia mesmo, tem que fazer recadestamento do NS, tem que ir lá. Se o cartão vence, tem que ir lá. Se durante todo o ano, apesar de ser município, a população de Nova Castilho precisa sair para buscar serviços básicos e até mesmo lazer em outros lugares da região, uma vez por ano, são os moradores da região que invadem a cidade. Aqui é o local onde ocorre a festa do peão de Nova Castilho. O evento chega a reunir mais de 3 mil pessoas, o triplo da população do município. Durante 3 dias de dezembro, além das montarias, o recinto se torna palco de apresentações de duplas sertanejas. Então, se espera muito por isso, o ano inteiro. Não só os munícipes, mas o pessoal da região também, aguarda essa festa todo ano. Então, o clima muda tudo, as pessoas mudam o jeito de se vestir, né? Mudam os jovens que coitam um outro tipo de balada e tal. Passada a festa do peão, tudo volta ao normal. O silêncio toma conta. A sensação de segurança por saber que tudo estará sempre quase no mesmo lugar. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso município, o Borá. Durante 20 anos, ele foi tido como o menor município do Brasil. Hoje, já não é mais o menor município do Brasil. Ele é considerado o menor município do estado de São Paulo. A cidade fica a cerca de 500 quilômetros de São Paulo, o maior município do país. Durante 25 anos, o Borá foi a cidade menos populosa do Brasil. Mas na estimativa do censo de 2013, ela contabilizou 834 habitantes, o que fez com que perdesse o posto para a Serra da Saudade, em Minas Gerais. A gente fica triste nessa situação, que o Borá vai sair da mídia de menor município. Mas, por outro lado, a gente fica contente, que nem eu disse. É sinal que a gente está fazendo uma boa administração. Foi por volta de 1965 que surgiu a ideia de emancipar o Borá. Quem teve a ideia de buscar a emancipação do município de Borá foi quem? O senhor Manuel Caldas. Não foi isso? Foi exatamente isso, professora Nadir. O agricultor não queria que Borá morresse, nem que continuasse dependendo de Paraguaçu Paulista. Nós tínhamos, a estrada era tudo de terra, né? E a prefeitura de Paraguaçu não vinha arrumar. Então nós juntávamos aí 20, 30 situantes e arrumava de enxadão. Esses poucos donos de sítio que lutavam por melhorias na cidade se uniram e foram até o governo estadual. Aí nós falamos para ele, nós queremos levar o Borá ao município. O senhor aceita? Ele olhou para nós assim e falou, é, eu aceito. Mas vocês têm que fazer o privacito lá, a eleição. Eles ganharam a eleição. Borá foi tomando forma de município e passou a oferecer serviços básicos aos moradores. A escola, por exemplo, funciona com o ensino médio de manhã e fundamental à tarde. Mas quem quer continuar estudando tem que ir para fora da cidade. Não, eu não fiz faculdade, eu fiz curso. Até esse dia eu terminei o curso de administração. Fiz açúcar e álcool. Para trabalhar na usina? Para trabalhar na usina. A usina existe em Borá desde 2005 e emprega 1.800 funcionários, mais do que o dobro do número de habitantes. E quantos são de Borá? Olha, não tem se preciso, mas são 200 e pouquinho. E a maioria dos trabalhadores, eles fazem o que? Os de Borá. Olha, como o Borá é uma cidade pequena, com muito pouca oportunidade de um aprendizado, uma especialização, então a maioria dos colaboradores de Borá estão nos empregos mais como... Rurículas, que chama, né? Apenas 10% dos trabalhadores da usina Iberia são de Borá. Já a nova empresa, aberta pelo mesmo grupo, não emprega nenhum boraense, por falta de mão de obra qualificada. Apesar de Borá ser o menor município de São Paulo, era do Brasil até pouco, para a gente isso não é interessante. Seria interessante que o Borá pudesse crescer e nos ofertar toda essa necessidade de mão de obra que a gente necessita. A maioria dos moradores trabalha na usina porque não existem outras opções. Três bares, dois mercadinhos, uma farmácia, um açougue, uma lotérica e um posto de gasolina representam o comércio tocado pelos proprietários e familiares. É tão pequeno que quem visita Borá não tem onde se hospedar nem comer. Nós procuramos a única opção que a cidade oferece. Às vezes passa algum aí e fala assim, mas não tem um restaurante? Não, não tem. Mas e para a gente almoçar? Ah, vai lá na Dona Maria, ela faz marmita. Mas a comida é boa. Durante 13 anos, Dona Maria foi dona de um restaurante, mas a falta de clientes e as despesas a obrigaram a cozinhar em casa. E como o Borá não tem restaurante, eu vou provar a comida da Dona Maria. Obrigada, Dona Maria. Aqui se eu vendi, bem, se eu não vendi a gente não tem prejuízo, né? O guarda a gente junta, né? Se embora os visitantes não encontram um lugar para comer com facilidade, a diversão não é problema por aqui. O balneário, além do lago, possui quiosque para churrasco. Essa família de Pompeia, que fica na região, é um exemplo dos que frequentam o local. O que vocês mais gostam de fazer aqui no balneário? A gente tem um churrasquinho, para as crianças para brincar, não é nada. Eu falo que aqui, assim, matéria até de limpeza, bem organizada, limpeza, tudo bem melhor do que os que a gente já fez. Já à noite, o lazer está na praça. Uma TV instalada garante a diversão dos moradores. Mas a televisão não é a única tecnologia oferecida em ambiente público. A cidade toda tem Wi-Fi. A internet em rede é oferecida pela prefeitura. O que justifica um fato curioso descoberto em pesquisa publicitária feita em 2009. Borá possui a maior adesão ao Facebook do Brasil. 93% das pessoas estão na rede social. Todo mundo tem. A maioria é difícil quem não tem. Vocês comunicam muito por Facebook? Bastante. Ao mesmo tempo que Borá se assemelha às grandes cidades no sentido tecnológico, a ausência de um hospital deixa clara a diferença entre elas. Sem esse serviço, ninguém mais nasce nos pequenos municípios. O último boráense é o Carlinhos, filho da Dona Neuza, que nasceu em 1981. Dona Neuza, como é que foi o parto do Carlinhos? Quem que fez? Minha mãe. Ela era parteira? Era parteira. Ela ajudava, né? Fazia igual com as outras, porque não tinha ninguém, né? Então as pessoas moravam no sítio, precisavam. Então eu vinha em casa, pedia ao meu marido, falava, então vai, minha sogra vai, né? Só da Dona Neuza foram 15 filhos trazidos ao mundo pelas mãos da mãe, que viveu até os 105 anos. Minha mãe sempre, toda a vida, era caprichosa, lavava a mão com álcool, a tesoura passava com álcool junto com meu marido. E assim termina a nossa série, com um retrato de pequenas cidades que conseguiram conservar os costumes ao longo de décadas. E hoje tem o desafio de aliar os problemas e benefícios da sociedade moderna à própria tradição. E a gente encerra o programa de hoje com mais uma série de reportagens, desta vez com o tema música. As dificuldades, as paixões e a questão da fama estão presentes neste trabalho de alunos da PUC Campinas. A música, um dos elementos de maior importância da cultura brasileira, está presente na vida das pessoas de diversas maneiras. Ela tanto pode ser feita por prazer, como pode ser o ganha-pão dessas pessoas. Pode trazer reflexos negativos, mas também pode ser personagem principal no resgate a uma vida saudável. Então, a partir de agora, você acompanha três reportagens que tem como peça-chave a música, contada por meio de diferentes histórias de vida. E para começar, a Giuliana Campos mostra os desafios encontrados por esses profissionais em períodos que tentaram a vida de músico no exterior. Me diz que é onda, me diz que é moda, o forró universitário todo mundo quer. Para consolidar uma carreira no mundo da música, Lira Mar, Matheu e Fred Fevereiro mostram que é necessário mais do que força de vontade para chegar onde quer. Muitas dificuldades e diferenças são encontradas pelo músico durante sua trajetória, principalmente em outros países. Nossa, passamos muita dificuldade lá. Passamos muita dificuldade. Desde acabar o show às quatro da manhã e pensar, tá bom, onde a gente vai? Onde a gente vai? Estamos no meio do nada, assim. Onde a gente vai? A gente tem dinheiro para um hotel? Não, não tem dinheiro para um hotel. Então, muitas vezes, a gente fazia a competição de vamos ver quem consegue casa para dormir hoje. A diferença entre o que eu fazia aqui no Brasil e o que eu estava fazendo na França é que eu tinha uma história já conhecida, já tinha público, vamos dizer, no estado de Minas Gerais, desde Belo Horizonte, algumas cidades do interior, público com em torno de 20 mil pessoas. Mas a diferença, então, entre é que aqui eu tinha o Hotel Cinco Estrelas, aqui eu tinha todas as regalias que um artista brasileiro tem. Claro que eu não era tão exigente de pedir as toalhinhas brancas, né? Houve algo, assim, que eu comecei a pensar mesmo no que eu estava fazendo, que era pegar o metrô. Olha, o único país que eu tive problema foi na Itália. Eu, para mim, assim, um país, assim, mas acho que mais o lance, assim, que eu senti, assim, meio por racismo mesmo, coisas de preconceito mesmo, né? Reconhecimento, fama, dinheiro, viver fazendo aquilo que se ama são objetivos daqueles que se dedicam ao mundo da música. Alguns decidem até mesmo ir para outros países para alcançar esses objetivos. Fred Fevereiro, de uma maneira inusitada, mostra como ele se encontrou no mundo musical. Então, era muito comum, né? Você ver as pessoas viajando, vindo, indo, vindo. E eu sempre tive vontade de, talvez, pensar assim, puxa, talvez se eu tentasse a vida fora do Brasil, seria, ia me facilitar um pouco. Tive uma visita de um primo, que morava na Itália. E, nesse momento, estava acontecendo um torneio de futebol na empresa e tal. E eu gostava muito de jogar futebol, né? Nunca tinha jogado profissional, nem nada. Na verdade, assim, era um sonho, mas era impossível de se realizar, porque tinha que trabalhar, tinha que estudar, né? E esse meu primo disse, puxa, você joga futebol, joga bem e tal. Não só você, mas tem outros, tá? Lá na Itália, por exemplo, se você jogar futebol num time lá, que mesmo que não seja profissional, que seja um clube de empresas, você poderia ganhar isso que você ganha e até mais, né? E aquela coisa ficou na minha cabeça. Eu falei assim, olha, talvez eu vá e tal, aquela coisa toda. Quando eu estava terminando os estudos, decidindo o que eu ia fazer, eu peguei e fui. Comprei a passagem, avisei meu primo que eu iria, fui. Fiz várias coisas. Mas, assim, futebol eu joguei três anos, assim, tinha um salário, que dava para me manter, né? E tudo. E foi até razoavelmente bom essa experiência. Mas, na verdade, o que pegou mesmo foi a música. Quando eu tive a ideia de ir embora, eu já estava começando a estudar com algumas pessoas aqui no Brasil, assim, né? Mas, na verdade, assim, eu comecei mesmo, a minha vida musical mesmo foi na Europa. Logo depois que eu vi que o futebol, assim, já não ia rolar, não era mais aquilo, né? Eu comecei a tocar, né? Entrei na escola, na ESMA, na escola em Lausanne, de jaz moderno, mas que, na verdade, assim, a gente estudava muito a música brasileira. Era uma escola de jaz, mas, assim, os temas, assim, os professores... Ainda mais quando o professor sabia que você era brasileiro, aí ele já ia em cima, né? Dos temas brasileiros que todos os músicos, os standards, né? Que todos os músicos mundial, né? Tocam e aí eu comecei a... Eu vi que o meu futuro era musical. E estou até hoje. Quando as dificuldades encontradas são superadas, é o momento que o músico começa a usufruir dos investimentos feitos na sua própria carreira. Profissionalmente, eu saí em julho desse ano, para os Estados Unidos, com a banda chamada Lee Sabe. É uma banda que eu estou. E a gente tocou, não lembro se é 21 ou 23 shows lá. Nossa, por toda a costa leste. Toda a costa leste. Então a gente chegou para Washington, foi tocando, 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 até chegar em Miami. Tocando, 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 até chegar em Austin, Texas. Tocando, tocando, até chegar lá em Wisconsin. Depois em Nova York, Boston. Voltamos para Washington e fomos embora. Foram muitos shows. E aí realmente foi assim, um dia para trás do outro, tocar, 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 viver só disso. Apanhar demais. Nossa, a gente apanhou que nem louco. Mas foi uma experiência super intensa, porque como era um show atrás do outro, em cada lugar, cada dia era uma cidade nova. Em uma cidade onde tinha gente esperando você. Então isso já dava outra cara para isso. Então tinha gente esperando para te ouvir. E algumas vezes eu ouvi de contratantes falando assim, você é o melhor cantor brasileiro aqui em Paris. E eu falei, não fala isso, que eles vão me expulsar daqui. Não conta para eles, só a mim. Hoje, em outro ramo da música, no estilo gospel, Liramar tem planos para retornar à França. E pretendo, nesse segmento gospel, eu acho que no próximo ano, fazer um CD totalmente francês. Retornar à França, percorrer todo o país, algumas cidades do interior. Mais um projeto que será para o próximo ano. Já larguei a faculdade. Cada vez que estou tocando mais, a gente está, com a minha banda Francisco Colombo, a gente está planejando uma turnê no final do ano, e a gente não sabe se a gente vai voltar para o país. Então, provavelmente, a gente vai começar a tocar pela América Latina, e aí, quem sabe, ano que vem é só dedicado a isso. Mas os planos hoje são realmente viver cada vez mais de música. Bom, cada vez que você viaja, você está se colocando de vez numa situação que você nunca esteve. E eu sinto que, cada vez que você está nessa situação, você se conhece muito bem. Sempre que você se coloca nesse tipo de situação, você aprende muito sobre si mesmo. E isso é maravilhoso para escrever músicas. Então, quando eu estava no Chile, estava em diferentes lugares, eu sempre sentia aquilo que eu era, de onde eu vinha, de ser tão diferente dos outros. e isso sempre foi super frutífero para escrever músicas e canções. Então, essa é uma coisa que eu acho maravilhosa de dançar, se colocar em lugares diferentes, situações diferentes, se conhecer melhor. E assim, como música é um ato de expressão, você se expressa mais fácil. Nesse segundo momento, vocês vão conhecer histórias de pessoas que possuem um emprego fixo ou uma formação profissional que nada tem a ver com a música, mas que não deixam à noite, tocando em barzinhos e restaurantes, principalmente aos finais de semana. A reportagem é de Aline Martinez. Mônica Ávila Domingues trabalha há 25 anos na CETESB. Fora do horário de trabalho, atua como cantora no grupo Mulheres em Acordes. Apesar de amar o que faz, na empresa de saneamento ambiental, ela pensa na possibilidade de se aposentar e viver só da música. Se você tivesse que optar entre trabalho e a música, qual seria a sua escolha? Com tudo que eu conquistei até hoje, com a minha idade, com a minha carreira, hoje eu gostaria de ficar só com a música, por exemplo. Na verdade, a minha intenção é essa. Se eu pudesse hoje me aposentar e ficar só com a música, eu ficaria. Apesar que o músico, hoje em dia, ainda não é muito bem reconhecido em termos de pagamento, de cachê. Mas eu, graças a Deus, estamos em um nível de profissão e de apresentação que a gente recebe legal. Conforme você vai crescendo na música, chega uma hora que você assume um posto, que você tem uma colocação, que você tem que entender que aquilo também pode te dar um retorno bacana. E a música me trouxe isso, porque eu tive muita gente boa do meu lado também. Então, o amadorismo ficou um pouquinho para trás. A banda Não Estamos de Plantão é composta apenas por médicos. Dentre eles, o doutor Wagner Ligabó, que encontrou na música um meio de amenizar o estresse entre cirurgias e consultas. Além de ser algo que lhe dá prazer, foi por meio da música que o cardiologista conseguiu pagar a faculdade de medicina. A música, para mim, nada mais é que um fenômeno que me acalma. Um fenômeno natural que me acalma. Então, tudo que me acalma me faz bem. E desde criança, por histórias da minha família, meu pai era músico, meu avô era músico, então, por esse ambiente familiar musical, nós sabíamos que o caminho certo quando ia haver alguma discussão era todo mundo pegar alguma coisa, tocar, cantar e a coisa serenada. Desde então, quando eu fico preocupado, chateado, a música é a minha válvula de escape. Depois dos 12 anos, eu vim tocando e eu acostumei a ganhar meu dinheirinho tocando. Então, eu tocava no restaurante, fui contratado da RC Produções, Roberto Carlos Produções, então, eu tinha as minhas coisas, então, eu aprendi a ganhar dinheiro com música de uma forma honesta. Fizemos o Esquenta do Jovem Guarda para o programa do Roberto Carlos famoso, a gente fazia o Esquenta que era esquentar antes do programa ir ao ar, que era ao vivo. A gente ficava tocando. Eu me sentia um herói, com a mulherada gritando. Era uma maravilha. Mas, profissionalmente, a gente ganhava o nosso dinheiro. Na faculdade, eu, como fiz formação de contrabaixista, me chamavam para fazer som freelancer. Então, ia tocar um show no Mau Mau, em São Paulo, o pessoal me convocava, eu ia tocar e ganhava um cachezinho. E, de uma certa forma, ajudava bem. Ajudava a despesa, pagar a pensão, que eu morava numa pensão aqui em Jundiaí, e ajudava meu pai. Vamos supor que do que se gastava, 20% a 30% eu conseguia com a música. De acordo com pesquisa realizada pela revista norte-americana Forbes, a música está entre as dez profissões menos promissoras, ficando na sexta colocação. Essa realidade faz com que muitos tenham a música como algo a mais para completar o orçamento. Ou apenas como hobby, como é o caso do engenheiro Alessandro Mazola. Desde os 17 anos que eu estou na estrada, fiquei na estrada tocando. Aí fui tocar com uma banda que teve um renome nacional. Viajamos bastante. Então, quando eu me atentei para a engenharia, eu já estava com 30 anos. Então, hoje, se a gente pensar e fazer as contas, não dizendo a minha idade, mas hoje a gente tem assim, eu trabalhei com música durante 13 anos e eu estou na engenharia, trabalhando com engenharia apenas oito. Então, a partir dos 30 anos que eu fui procurar uma pós-graduação, procurar cursos de especialização profissional para mim poder me manter no mercado de trabalho. Hoje, eu ficaria com a engenharia. Na verdade, antigamente, a música era a minha profissão e meu hobby era a engenharia. Hoje, é o contrário. O que pesa são duas coisas hoje para eu voltar a ser só músico. Uma primeira, que como todo começo é bem complicado. Você tem que voltar de uma estaca, bem dizer, zero para poder começar de novo. E não adianta, as contas vão chegando. Em segundo lugar, porque a fase que eu estou hoje com meus filhos, que eu tenho três filhos e pequenos, então, eu prefiro hoje ficar em casa, poder ajudar a minha esposa com esses meninos e do que ter que sair para viajar, focar. E no último bloco, a Maria Eduarda Gazeta apresenta, na reportagem, pessoas que passaram por momentos difíceis na vida e que acabaram até mesmo se envolvendo com drogas, mas que encontraram na música gospel a chance de dar a volta por cima. Acompanhe! Há um ano, Tiago, ex-sucateiro e agora missionário, ajuda e faz parte do coral do projeto Cristolândia, que busca resgatar dependentes químicos. Quem vai até o projeto em São Paulo não imagina que Tiago já foi viciado em crack. A partir dos meus 19 anos foi quando eu tive o contato mesmo profundo com a cocaína e eu fiquei marginalizado, fui na época dos meus 23 anos para lá quando eu comecei a fumar crack. O vício começou quando Tiago viu a mãe, o tio e a avó falecerem durante a adolescência. Sem o objetivo de vida, acreditou que a droga pudesse ser sua aliada para superar as perdas. Depois que ocorreram as suas perdas familiares, eu me encontrava sozinho. Então a droga era o meu refúgio e a droga era o meu prazer onde eu encontrava alegria e eu via que eu ia morrer fumando crack. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico IBGE, 1 milhão e 200 mil pessoas são dependentes do crack em todo o Brasil. Assim como o Tiago, Dalton foi viciado nessa droga e lutou contra o vício por nove anos. Na verdade eu não queria voltar muitas vezes. Por incrível que pareça, eu já tinha desistido. Porque eu dormia, eu deitava na cama toda noite sonhando com o meu velório, imaginando o meu enterro, pedindo pelo amor de Deus, chorando. Eu lembro que eu chorava muito no pé da cama, pedindo para Deus me levar porque eu não aguentava mais. Por que ele me deixava daquele jeito? Porque eu não queria mais usar droga, mas eu não aguentava, eu acabava usando, o vício falava mais alto. Willy cresceu em um lar evangélico, mas na juventude abandonou a religião e experimentou maconha pela primeira vez aos 23 anos e ficou dependente dela por três. Eu estava com um conflito interno sobre o que era religião, do que era a existência do homem, do que era Deus, então eu estava totalmente perdido nessa área. No início de tudo foi com os amigos, e aí eu via eles fumando, via que aparentemente não estava acontecendo nada de errado com eles, e aí eu falei, meu, acho que não tem nada demais, vou ver como é que é. E aí foi que eu comecei a usar. Depois de muito lutarem contra as drogas e por vezes sem sucesso, Tiago, Dalton e Willy têm algo em comum. Conseguiram deixar o vício depois de encontrarem forças na música gospel. Eu comecei a enxergar o que estava acontecendo comigo, comecei a ver onde eu estava indo parar. Aí eu falei, meu, eu preciso ser o Willy de antes, eu não posso mais ser essa pessoa que eu estou me tornando. E aí eu parei. A música representa a adoração. Adoração a Deus e transformação para quem escuta. Porque o louvor transformou a minha vida. Esse é o meu objetivo hoje. Para levar a adoração, levar música para as pessoas, mas para transformar a vida de quem escutar. Eu fiquei trancado no hotel dia 6, 7 e 8 fumando crack. Lá eu tive um sonho com a minha avó. Acordei no sonho, triste, chateado. Foi quando eu cheguei no projeto Cristolândia. Hoje eu estou louvando em lugares que eu nunca imaginei. Já louvei para 120 mil pessoas, já louvei em faculdades, já louvei em igrejas espalhadas por todo o Brasil. E a importância da música, eu quero passar para as pessoas uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de amor. Eu quero mostrar para os dependentes químicos que há solução. E as letras que eu procuro fazer é mostrar para as pessoas que há uma mudança em nome de Jesus. Eu lembro que foi no dia 6 de julho de 2010. A moça chegou lá para me buscar às 5 horas da tarde. Eu estava bêbado, alucinado. Eu tinha usado droga a noite inteira, o dia inteiro. E foi a coisa mais maravilhosa do mundo. No dia seguinte, Deus já começou a operar. Eu já comecei a sentir algo diferente. O envolvimento com a igreja, o envolvimento com a obra, isso tudo me ajudou muito. Hoje eu uso a história mesmo para mostrar que vale a pena, que tem jeito. Embora muitos acham que não, mas tem. Tem uma saída, sim. Então é onde a música entra, é onde ela influencia na minha caminhada dentro da igreja. E fora dela também. que ninguém podia imaginar você a ver. E fora da igreja. 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 Obrigado.